Nos quadrinhos, super-heróis sempre fizeram muito sucesso, e por isso, quando começaram a surgir os filmes de super-heróis, era óbvio que as pessoas também gostariam de consumir os filmes dos maiores heróis unidos contra uma ameaça em comum. Dentre diferentes equipes, uma que com toda a certeza, embora não tenha sido a primeira, é facilmente a mais famosa de todos os tempos, é a Liga da Justiça. E pra essa grande equipe, não foram poucas as tentativas de fazer uma adaptação para o cinema. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história por trás de Liga da Justiça Mortal, o filme cancelado da Liga da Justiça, que seria lançado em torno de 2008. Antes de começar esse vídeo, eu sei o que você está falando. Caraca, o que houve com o seu cabelo, Jonathan? Você precisa cortar ele. Mas calma, eu sei que o cabelo está grande, mas infelizmente a pandemia está rolando, e eu não vou cortar agora. Vou esperar, quando passar a pandemia, eu corto o cabelo. Quem sabe não acaba coincidindo com a gente bater 50 mil inscritos aqui no canal. Lembrando que agora, nesse mês de agosto, a gente vai completar 5 anos no YouTube. É muito tempo, muitas origens que foram feitas e histórias de personagens que eu acredito que nem você conhecia. Enfim, no nosso vídeo de hoje, iremos falar sobre uma adaptação de um filme cancelado, na nossa playlist chamada Filmes Cancelados. No nosso vídeo anterior, falamos sobre a história de Batman Contínuos. E nesse, vamos contar a história de um filme que até hoje me deixa um pouco chateado de nunca ter saído do papel. O filme Liga da Justiça Mortal. No filme, os super-heróis da DC já estariam introduzidos há anos. E por isso, eles já se conheciam e já tinham atuado em diversas missões. E nesse mundo, o Batman gera muito mais casca grossa, ao ponto de conseguir limpar quase totalmente a cidade de Gotham do crime. E isso é incrível. O Batman desse universo seria interpretado pelo ator Armie Hammer e teria sido no mínimo curioso vê-lo no papel, já que o Armie Hammer é um excelente ator. E até hoje, tem gente que quer ele pro papel do Batman, ou ainda, que quer ele pra ser o Lanterna Verde, Hal Jordan. E ele é um ótimo ator. Além dele, também teríamos a atriz Megan Gale interpretando a Mulher Maravilha, que nessa trama, assumiria um posto muito maior para os super-heróis, se tornando até mesmo a Embaixadora das Nações Unidas, da ONU. É, olha o poder da Mulher Maravilha entrando em ação. O nosso próximo personagem é o Superman, que agora estaria em Metrópolis cuidando dos seus dias. E olha, ele seria interpretado pelo DJ Coltrona, o personagem que fez o Pedro na família Shazam, que vimos no filme Shazam. Mas, além desses super-heróis tão famosos, a trindade da DC, teremos outros personagens, como até mesmo o Aquaman, o Caçador de Marte e os Lanternas Verdes, Hal Jordan e John Stewart, que seria interpretado pelo Comon. Mas eu acho que você não conhece muito ele, mas sim dos times que ele participou, como John Wick 2 e principalmente o Esquadrão Suicida, já que ele tem aquela frase icônica, que ele chega lá no bairro e fala, Eu tenho certeza que você sabe quem ele é. E sim, ele foi cogitado para ser o John Stewart, e teria sido no mínimo curioso e divertido vê-lo atuando no papel. Nosso próximo ponto que eu quero falar aqui é que Adrian Browry interpretaria o Flash. Pra você que não conhece, Adrian Browry ficou muito famoso na série OC, em que ele interpretava Seth Cohen, e falava muito de quadrinhos, e enaltecia o tempo todo Brian Michael Bendis, que hoje em dia escreve as histórias de Superman pra DC. Então você teria um ator que já fazia um personagem, que tava o tempo todo gostando de quadrinhos, interpretando o Flash. Isso seria muito legal, porque a gente teria um cara que já tinha contato com os quadrinhos. Mas, algo aconteceu com esses super-heróis. A vida deles estava muito calma. E sempre que tá tudo muito calma, um homem surge e decide fazer o circo pegar fogo. E aqui, teríamos o vilão Maxwell Lord, que vai estar presente agora no filme da Mulher Maravilha. Mas nesse filme, Maxwell Lord se aliaria a Thalia O'Ghul, o antigo interesse romântico do Batman, para juntos tentarem destruir de uma vez por todas a Liga da Justiça. Cada herói acabaria sendo preso em uma espécie de armadilha. Ah sim, o Superman acabaria sendo até mesmo controlado mentalmente pelo Maxwell Lord, e entraria em um combate contra a Mulher Maravilha nas ruas de Metrópolis. E olha, seria um combate de proporções épicas, com endifícios sendo destruídos a cada soco dos dois heróis superpoderosos. Seria uma história épica pra se ver. E o ponto mais legal dessa história inteira é que teríamos cada um dos personagens já sendo introduzidos. Não precisaríamos de uma história de origem do Batman, do Superman, do Flash ou de qualquer outro. Simplesmente, eles já existiriam no universo e a gente só poderia ver a Liga da Justiça caindo, cada um dos seus membros indo ao chão. Essa história seria inspirada na revista Torre de Babel, onde Hazel Ghul, o pai da Talia Ghul, começa a utilizar toda a sua mente e seu intelecto para roubar planos do Batman de contenção para cada um dos membros da Liga da Justiça. Sim, o Batman tem planos pra conseguir derrotar cada um dos heróis. E quando Hazel Ghul pega esses planos, ele consegue descobrir cada uma de suas fraquezas. É uma história muito interessante da Liga da Justiça, onde cada um dos heróis é derrotado de uma forma super criativa. E teria sido muito legal ver esse papel sendo concretizado no filme. Mas o ponto principal do nosso quadro de filmes cancelado é falar quem é o verdadeiro culpado desse filme nunca ter saído. E a culpa é de um único homem, Christopher Nolan, e também, em partes, de Heath Ledger e de Christian Bale. Isso porque, em 2008, chegava aos cinemas o filme Batman Cavaleiro das Trevas, onde tivemos a épica performance de Heath Ledger interpretando Coringa, num papel que pra muitos até hoje é a melhor interpretação do personagem. E quando tivemos esse personagem sendo introduzido nos cinemas, todo mundo entrou em choque e começou a adorar todas as aparições do Heath Ledger como Coringa, que conseguiu arrecadar mais de um bilhão de bilheteria, um marco histórico pra época, com um filme feito com um orçamento relativamente baixo. Enquanto isso existia, e esse filme fazia muito sucesso, tinha um filme da Liga da Justiça Mortal, que estava na fase do roteiro. O roteiro do filme ficaria pronto em 2007, mas tivemos, a partir desse ano, a greve dos roteiristas de Hollywood em 2008. E assim, esse filme só seria, vamos lá, concluído, lá pro final de 2008, e agora com o roteiro pronto, os atores foram até chamados pra fazer testes com imagens para os papéis do filme. Mas algo mudaria completamente. Quando o novo filme do Batman, Batman Cavaleiro das Trevas, chegou aos cinemas e fez um sucesso absurdo, o Warner Bros começou a pensar, calma aí, será que vai ser interessante a gente introduzir um filme, que vai custar 300 milhões de dólares, uma marca histórica pra época, nenhum filme custava isso. E eu sei que hoje em dia muitos filmes de super-heróis custam esse valor, como o próprio filme da Liga da Justiça de 2017, mas pra aquela época era um marco. Então os produtores da Warner começaram a ponderar se seria interessante ter um filme tão caro sendo produzido. E por isso, eles decidiram fazer uma escolha péssima, pelo menos ao meu ver, e engavetar todo o projeto. E a desculpa que eles inventaram pra poder fazer tudo isso, é que ficaria muito estranho ver dois Batmans em tela. Um Batman sendo interpretado por Christian Bale, e outro Batman sendo interpretado por Armie Hammer. E olha, sinceramente, eu acho que isso daí é uma desculpa horrorosa, até porque agora parece que teremos dois Batmans ao mesmo tempo. O Batman do Ben Affleck na versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, e também o Batman interpretado por Robert Pattinson em The Batman. E há rumores que também teremos outros Batmans, como o Batman do Jeffrey Dean Morgan, Thomas Wayne, e até mesmo o retorno de Michael Keaton ao papel do Batman, 30 anos depois dele abandonar o papel. Isso seria incrível, eu gostaria muito de ter visto Liga da Justiça Mortal, mas por conta desse filme custar muito mais do que Batman, o Cavaleiro das Trevas, e aquele filme já ter um universo bem definido, com todas as tramas criadas pelo Christopher Nolan, eles simplesmente na Warner falaram, ah, quer saber? Vamos engavetar esse projeto, e daqui a um tempo, a gente volta a fazer. Eu sinceramente gostaria muito de ter visto, até porque o filme seria dirigido pelo épico diretor George Miller, que você deve conhecer pelo filme vencedor de vários Oscars Mad Max. Bem jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre um filme cancelado, Liga da Justiça Mortal. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo no canal. E pra mais vídeos você já sabe, se inscreve, manda pros seus amigos, e se torne você também o herói de hoje. Temos uma família heróica onde toda segunda, quarta e sexta, postamos vídeos direto aqui no canal pra você. E se você tem alguma sugestão de vídeo, por favor, comenta aqui embaixo, eu tô sempre lendo os comentários, pra conseguir novas sugestões de quadro, ou até mesmo pra vídeo. E quem sabe o próximo não pode ser esse que você tá botando. Nos segue nas redes sociais, e a gente se vê na próxima. RISCARAPLASH!